Estamos aqui para pegar o carro que a gente alugou, só que só tinha Tesla para alugar, então vamos de Tesla. Quanto foi amor para alugar? Como é que entra a gente nem sabe? Quanto foi? 1,60 dólares. 160 dólares para alugar um Tesla na Califórnia. A gente estava preocupado antes de conseguir entrar, porque a gente nunca dirigiu, nunca andou num Tesla. Meu Deus, amor, não tem nada ali. Oh meu Deus. A gente está procurando a chave, mas está aqui ó. Isso é a chave. O cartão, sei lá como é que funciona o Tesla. Vamos descobrir. Gente, amor. Ai. Não. Uau. Gente. Vai dar conta? Sim. Pode fazer? Sim. Sim. Tá assistindo o YouTube. Como dirigir um Tesla. Nem ligar o carro a gente sabe. Amor. Muito bem lindo. Conseguimos, gente? Tudo certo? Sim. Fala amor, tudo certo? Tudo certo. É. Vamos embora. Estacionamos o carro e estamos aqui andando horrores, procurando chegar no topo da montanha para ver o sinal de Hollywood, mas a questão é, a gente não tem certeza se é aqui que é o lugar, então a gente não sabe se vai estar lá, né amor? Ah, é, mas olha, a vista é linda. Gente, a gente encontrou um sinal que falava que fica a 4 milhas, só deu saber quantos quilômetros que a gente teria que andar para chegar lá. Eu perguntei e tal, então a gente dá para ver de longe, nem que seja de longe. Eles falaram, olha para trás. No vídeo ficou mais longe, mas dá para ver mais de pertinho. Tudo que sobe e desce, estamos aqui, descendo e olha só, esse dozinho ali, indo embora. Lá no Texas agora está um frio, acabou de nevar muito por dia, está tudo congelado, então poder estar aqui, olha só, com as palmeiras, sozinho, de chinelinho, gente, é um sonho. In and out é um dos nossos prediletos lá em Dallas, e agora estamos aqui no original. Gente, essa rua é super famosa. Qual que é o nome dela, amor? O que é o nome da rua? Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Olha que legal, acabaram de fazer, estão fazendo ainda o truque em homenagem ao diretor do Largo. Olha que legal, e aqui tem as assinaturas dos atores, olha, Nicolas Cage, com a mão e um pé. Olha, Ed Murphy. Ai, que massa! Esse museu é todo de série, olha. Na entrada tem muito, 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 muito mais, é muito legal, Madame Fusseau. Estamos aqui. Agora viemos atrás de uns leões marinhos. Yey! Antes do pôr do sol. Vem amor, aqui amor, desse lado. Vem amor, corre. Tô doida pra vir. Tchau! 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 A gente saiu de Los Angeles, pegamos o carro e estávamos indo para San Diego, mas a gente vem parando e os lugares bem legais, inclusive esse lugar onde tem o leão marinho, gente você chega e já tem o cheiro de leão marinho, coisa bem natureza mesmo, eles fazem parte, eles estão na reserva das marinhas, da marinha aqui dos Estados Unidos, então é uma área protegida, você pode chegar perto, mas não mais perto que 15 metros e tem um guarda lá que fica de olho, está tudo muito protegido, muito legal, lindo, valeu super, super a pena. Esse é o nosso quarto de hotel e aqui é o banheiro, pensa num lugar cheiroso, cheirosíssimo, olha, e eu vou te falar um negócio, olha, eu tenho arrumado mala, feito mala, organizado os meus looks, tudo muito bem, eu estou muito orgulhosa de mim, porque eu acho que eu finalmente cheguei no nível aonde eu virei expert na área, e eu fico muito feliz, porque antes eu costumava trazer muito, levar muitas coisas para a viagem e nunca usava, usava pouquíssimo, usava tipo assim, 30% de tudo que eu tinha colocado na mala e tal, mas agora não, estou meio bem desapegada assim, a encher a mala, mas buscando viajar mais de uma forma mais minimalista, tem um dado super certo, super recomendo. Olha o tamanho dessa quesadinha, gente, olha só! Minha comida, virou uma verdadeira gororoba, comida mexicana, quer mais amor? Olha só! Não é pesado? Eita, nós! É! Uau! Você piscou e a gente já dormiu, dormimos muito bem, né amor? Uhum! Já tomamos café da manhã, já nos arrumamos aqui, olha! E estamos aqui explorando a cidade de San Diego, na Califórnia, e é muito bonito ver o contraste dos prédios altos, modernos, com os barcos, muito, muito, muito bonito! A água, o legal aqui da Califórnia é que tem tudo, gente, absolutamente tudo! Tem montanha, tem mar, tem neve, um pouco de neve das montanhas, tem verde, tem tudo! É muito completo, assim, com essa natureza, a gente está encantado com esse lugar! É, o pessoal aqui é muito legal também, a gente tem sido muito bem recebido, pessoal bem amigável, na cidade tem mais, e nas partes turísticas, tem mais mendigos e tal, o que é normal, né? Onde tem dinheiro, onde tem pessoas, a pessoa vai indo, né? Ah, e olha só, gente! Então, nós estamos aqui, e bem aqui é a... né amor? Aí já vira o México! Eeeeeeey! Mas, por enquanto, a gente está na Itália! Estava aqui, escutando música no meu celular, enquanto isso, meu esposo, lindo, maravilhoso, trabalhador, está trabalhando, e a gente está aqui carregando o carro, loucura, né? Olha só, está ligando o carro, olha só, está 47% carregado! Olha só, eu falei que aqui é uma mistura de montanha, com neve, com água, com tudo, olha só que linda essa lista! E agora, a gente está indo em busca ao primeiro McDonald's que existiu no mundo! O primeiro está aqui na Califórnia, olha só! Olha só! Olha só! Um hambúrguer aqui antes costumava ser R$0.15,00! R$0.15,00, né? E olha só, eles venderam mais de um milhão de hambúrgueres, se não fosse óbvio, né gente? A gente está falando de uma das maiores companhias de hambúrgueres do mundo! Minec, como você sabe me? Um porida? E vamos lá, vamos lá! E aí E aí E aí E aí Fala aí amor, o que você achou? Sim, mas é só um museu gente, só um museu, não tem comida nem nada Não é um lugar para ficar, você só entra e entra, isso é tudo Então aqui ó, não sei se você já entrou em um antes, a gente vai mostrar aqui, estão os rádios Só que você não precisa ficar mudando de rádio para achar um específico, você só vai clicando aqui ó, já aparece automaticamente Aí você só clica, e o que mais? Espera aí, como é que sai? Como você voltou bebê? Deixa os carros que estão do seu lado, para você ficar atento Chegamos em Dallas, agora corre amor, corre! Onde que a Melody dorme? Vamos buscar a nossa filha Tá ganhando baby? Tá ganhando baby? Tá ganhando baby? Tá bom mochi, deixa eu ganhar Eu deixei você dentro baby Filha! Amor! Filha! Linda! Oi amor! Obrigada! Oi Ben! Oi Ben! Oi Ben! Oi Ben! Ei! Chegamos aqui em casa, a Melody já está dormindo E eu vim compartilhar com você, porque nada como terminar esse vídeo de Hollywood, Califórnia Para falar com você, compartilhar com você sobre a pessoa mais linda, famosa, maravilhosa que eu já conheci Gente, eu trabalho no aeroporto aqui de Dallas, né? E eu conheci ninguém mais e ninguém menos que Jennifer Aniston Gente, eu não acreditei Quando eu vi ela na minha frente assim, sabe? O rosto, o corpo, a altura, os jeitinhos, os olhares, tudo igualzinho a ela E que era ela, eu fiquei sem acreditar Meu Deus! Quase pirei, quase caí para trás E foi uma experiência muito legal, só que tem um porém, tem que ter um porém, né? Ei, lasqueira! O porém é que eu virei para ela e falei Nossa! Tenho certeza que muita gente diz Eu tenho certeza que você escuta isso o tempo todo Aí eu falei com ela Você é a cara da Jennifer Aniston Gente, eu falei para a Jennifer Aniston que ela era a cara da Jennifer Aniston É a mesma coisa do pessoal virar para o meu pai e falar Nossa, David Kinlan Você é a cara do David Kinlan Tenho certeza que muita gente fala isso Você é a cara dele Gente, que manota Mas é isso, gente Um beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você quiser mais conteúdo, assim, sobre Estados Unidos Sobre vida aqui e muito mais Vídeos super legais e interessantes aí para você Vem e segue aqui Faça parte da sua família também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau